Então, por exemplo, 1º de abril, 2º de abril. Então, nós temos aqui, essa atividade, testar a operação, está acontecendo a partir de 2º de abril. Ela está com R$ 80,00 por dia, exatamente porque são aqueles R$ 10,00 a 8 horas. Então, vamos fazer uma alteração daquela nossa tabela. Dois cliques aqui no técnico, abre a tabela, está em custos. Nós vamos alterar aqui, não vai ser 2º de maio. Vamos colocar aqui, a partir de 2º de abril, seja R$ 15,00. Vamos dar um OK e observe que agora ele mudou para R$ 120,00, porque ficou R$ 15,00 por hora. Então, o mesmo profissional está levando em conta essa variação de custo em função do período que você definiu na tabela. Isso é importante para a gente ter um orçamento muito mais preciso. E aqui eu já estou te mostrando que houve a alteração no valor absoluto, independente da distribuição temporal, e que ele ajusta também na distribuição temporal.